Fala fã de futebol ligado aqui na FCF TV Fim dos primeiros 90 minutos da grande final da Copa do Nordeste E deu bozão O Ceará venceu o Bahia por 3x1 no estádio Pituassu E leva agora a vantagem para o jogo de volta Lá também em Salvador Para início de conversa a gente vê aí algumas mudanças O Buto Ferreira fez duas mudanças em relação à equipe que havia passado pelo Fortaleza na semifinal A primeira delas, Luiz Otávio retornando ao time titular alvinegro E foi muito bem A outra, Leandro Carvalho no lado esquerdo na vaga deixada de rique Leandro Carvalho já havia entrado no Clássico Rei e foi muito bem E acabou ocupando a vaga Do lado do esquadrão de aço do Bahia Roger Machado não fez nenhuma mudança em relação à equipe que havia vencido confiança por 1x0 Falando agora do jogo, a gente vê um Ceará e um Bahia muito briguento no jogo Um jogo muito bom de ser acompanhado em Pituassu E foi assim os 90 minutos De cara, duas equipes que fazem marcação alta E foi dessa forma que a gente viu os gols na primeira etapa O Bahia abriu o placar ali com uma roubada de bola de Flávio em relação a Fabinho O Fabinho dominou a bola, deu bobeira Flávio, volante do Bahia, roubou essa bola Lançou para Fernandão, que é um artilheiro nato Puxou para a perna esquerda e tirou de Fernando Praes Bahia 1x0 Não deu nem muito tempo os tricolores comemorarem Dois minutos depois, o Bozão estava empatando Um tiro de meta de Fernando Praes Acaba encontrando ali uma lambança na zaga tricolor O lateral Juninho Cabo Chaba tenta recuar para o Anderson Ele não vê que o Anderson está saindo e acabam batendo cabeça E a bola sobra para Fernando Sobral A gente tem aí um talismã lapidado pelo Guto Ferreira Fernando Sobral que já vinha jogando com o Anderson Moreira E agora com o Guto Ferreira vem sendo uma peça fundamental nessa retomada Fazendo gol e defendendo muito bem pelo lado direito Ceará 1x1 com o Bahia nessa primeira etapa Depois desse gol, o Bahia tenta sair E aí a gente vê uma aula do Guto Ferreira Guto Ferreira consegue anular o Bahia do que tem de mais forte, é pelos lados Elber pelo lado direito e Clayson pelo lado esquerdo Acabam aqui encontrando Samuel Xavier e Bruno Pacheco muito bem defensivamente E com apoio ali de Leandro Carvalho e do outro lado do Fernando Sobral E acabam não conseguindo O Bahia tentava sair pelo meio de campo com o Rodrigo Mas mesmo assim sem muita produtividade Na volta das equipes para a segunda etapa Continua a intensidade de jogo Duas equipes querendo muito o resultado E aí a gente vê o Ceará largar na frente mais uma vez Em jogada pela direita, Samuel Xavier lança essa bola para a área E a gente vê Kleber Bonfim O Klebão descolando a bola de cabeça Tirando do goleiro Anderson Fazendo o Ceará 2x1 no estádio Pituassu Depois desse gol a gente vê um Bahia que tenta sair um pouco mais do jogo Mas de forma desorganizada Sem conseguir encontrar seus atacantes Sem deixar claras Sem formar claras oportunidades de gol para o Tricolor E em relação a isso a gente vê novamente um Ceará seguro Do mesmo jeito que foi no Clássico Rio Um Ceará seguro quando tinha a bola no pé Sabia o que fazer com ela Sabia como sair Sabia controlar o jogo E foi desse jeito no sábado O Ceará faz o terceiro gol Em um lance novamente com o Fernando Praes Ele lança essa bola E ela acaba encontrando o Matheus Gonçalves Um jogador que é um verdadeiro jogador Que vem sendo precioso também para o Ceará Sempre quando entra no segundo tempo Ele vai e deixa o seu gol Como foi na Série A no passado E também foi importante agora na primeira partida Da grande final da Copa do Nordeste Um gol que deixou ali muitas dúvidas na arbitragem Passou um bom tempo sendo analisado pelo VAR E aí haja coração Torcedor alvinegro Que teve que esperar para poder gritar o gol O terceiro gol do Ceará Que sacramentou a vitória do vovô nessa primeira partida Depois desse 3x1 O Bahia tenta sair mais para o jogo ainda Desorganizado Sempre com chuveirinho na área E a gente vê Klaus e Luiz Otávio Uma zaga muito bem consolidada defensivamente E não dando chances para o Bahia O Ceará faz 3x1 no jogo de ida Leva vantagem para o jogo de volta E é isso Essa foi minha análise do que foi Ceará 3x1 Pelo jogo de ida da Copa do Nordeste Se gostou deixa o joinha Comenta aqui embaixo Que a gente vai conversar Do que foi essa grande final da Copa do Nordeste Que tem muito mais para acontecer FCF TV Futebol Cearense É assunto nosso